Senhor Presidente, o PSB acompanha esse destaque do PT, entende que esse destaque é meritório e a emenda oriunda do Senado, que nesse momento é destacada, ela é correta, porque ela estabelece uma diferenciação. Nós concordamos com o aumento e o incremento na contribuição social sobre lucro líquido, no entanto, abre a sessão em relação aos bancos de fomento e as cooperativas. Eu acho que é uma medida necessária para proteger os menores, os pequenos, que atuam nesse segmento, que vão continuar com a mesma alíquota, que é de 20%. O incremento aí é de 20% para 25%. Então me parece bastante razoável e por essa razão o PSB orienta sim.